Oi gente que é Vivi, sejam muito entes a mais um vídeo e bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o BB Responde número 6 E dessa vez eu não to sozinha, eu to com todo mundo aqui! Então beleza galera, a gente vai fazer tipo o BB Responde ao vivo, a galera que quiser fazer pergunta vai levantar a mão e eu vou responder né Então quem quer fazer a primeira pergunta? Aqui ó, primeiro você E você? Tá bem alto, bem alto O que você pensou quando você fez seu primeiro vídeo aqui? Primeiro vídeo? É assim, o primeiro vídeo da minha vida, eu não tinha noção do que falar Então eu fiquei quieta, foi aquele vídeo, sabe, que você olha pro YouTube e dá vontade de chorar? Foi tipo isso Então foi o meu vídeo, só que aí depois de um tempo eu fui melhorando, melhorando, melhorando e agora eu to assim né Porque ainda não tá aquela coisa legal, mas... né? Então tá no próximo Você? Lógico que você precisa fazer séries de uma cinema com o Rezende ou com outros? Olha, com o Rezende não é comigo, tem que ver se ele tá vim, porque o mais problema do Rezende é que ele... Ele inteiro ele tá pensando em coisa, em gravando em coisa, então tipo assim, é muito difícil ele reservar um pouco do tempo dele pra ele conseguir gravar uma série, principalmente pra outros canais e tal Você? Se fizessem o que aconteceu com o Wolf, hackeasse seu canal e falassem que criou um dinheiro em troca, senão eu escuto seu canal, você daria um dinheiro? Se fizesse... Se fizesse... Se fizesse... Se fizesse... Se fizesse... Eu não daria o dinheiro porque... eu com certeza eu criaria outro e eu pensaria assim, os inscritos que realmente gostam de mim, vai atrás, saber onde eu tô e o que aconteceu comigo, senão? Se fizesse... Se fizesse... Então é nóis! Então eu criaria outro e recomeçaria do zero, quantas vezes fosse preciso? Não sei... Você pretende fazer mais encontros esse ano? Esse ano eu não sei, mas com certeza mais encontros ano que vem talvez, e eu vou estar no XMA, na BGS, então dá pra sempre ver ou não vocês quiserem Eu vou na BGS Eu também Ó, na BGS só vou dia 9, porque depois eu viajar e tal, mas na XMA eu vou todos juntos Tem que ficar marcado 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 Qual o seu maior sonho? Maior sonho? Na verdade o meu maior sonho já tá realizado, que é tipo, conseguir ter vocês ao meu lado, e tipo, sério gente, muito louco E agora a gente vai indo, mas onde Deus levar a gente a gente vai Então vai você O meu canal, ah, um amigo meu falou que dava pra fazer vídeo pro YouTube e tal, aí a gente começou um canal em dupla Depois de um tempo ele desistiu, eu não queria mais, e aí eu falei, não, eu vou continuar, aí eu fui Eu sempre falei isso É, é verdade É que você não sabia o que era monetização Não sabia querer nada, nem Windows Não sabia nada Eu só jogava lá e pronto Quer dizer, quais são os seus YouTubers mais inspirados no canal? O Rezende, a Malena por ela ser um YouTuber feminina A Malena tá forte É, é, é Acho que o Jabba, óbvio, pela animação do meu canal Acho que só Quer dizer, tem vários, né? Mas se eu falar vários, aí esquecer de um, vai ser satinário É, é O que você fala pra vocês que também querem ser lindos como você? Faz o que te faz feliz Porque se você fazer uma coisa sendo obrigado ou por dinheiro, não vale a pena Faz o que você ama, o que você acha que vai dar certo, então é isso, assina o seu sonho Qual foi a sua reação quando você viu que o Rezende montou o que você fez? Nossa A minha mãe tá de prova Sério, sem brincadeira, galera Naquela época, antes da música do Rezende Eu pegava, sei lá, 300 visualizações por vídeo E aí quando eu vi que o vídeo que eu postei do Rezende Que é assim, ó, deixa eu contar a história inteira Eu tava no banho, aí começou a ver a música Aí começou a falar, vamos Aí eu saí, saí do banho e falei, eu preciso escrever Aí beleza, eu fui pro computador jogar Aí eu falei, não, eu preciso gravar Aí eu gravei, no mesmo dia, tipo, era um domingo, 10 horas da noite E eu falei, não, eu preciso postar hoje Aí eu fui lá e postei E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida Porque eu, tipo, em menos de 5 minutos já tinha travado em 301 visualizações E aí eu fiquei louca Eu comecei a correr pela casa Eu quase caí uma hora lá E meus pais falaram, calma, calma, calma Eu tava muito, eu não parava de pular E eu sou bem assim quando acontece essas coisas E aí, deu o que deu E agora eu tô aqui E aí E aí No YouTube eu comecei no final de 2013 E aí no final de 2014 aconteceu aquele interaculado que o canal foi deletado, o antigo E aí em dezembro, dia 1º de dezembro de 2014 eu comecei esse canal novo e agora tá dando certo Como você consegue administrar seu canal? Oi? Como você consegue administrar seu canal? É bem difícil, é bem difícil Quem me ajuda muito é meu pai Porque ele sempre, tipo assim, todo dia no mínimo ele vai umas 10 vezes no meu quarto perguntar O vídeo de amanhã tá pronto? O vídeo você já tá, você já opou? Você já fez tudo, já fez tudo? E eu, tipo, eu sempre quis ter alguém que, tipo, ficasse do meu lado enchendo o saco Porque senão eu não levo a sério Quer dizer, eu levo a sério até porque ele começou agora a me ajudar Então a minha mãe também, ela me ajuda muito porque, tipo assim Sempre quando eu faço alguma coisa errada nos vídeos Ela ia falar assim, você fez isso errado, você precisa melhorar e tal E eu acho que se não fosse minha mãe falando essas coisas Eu ia falar muita coisa ruim nos vídeos e ele ia ser muito legal Qual seria a sua ação se hoje mesmo quando você chegasse no seu canal tivesse 1 mil e 1 inscrito? Pô, eu ia redoidar Mas eu não ligo muito pra, tipo, número de inscritos Eu ligo muito mais pra visualização Ah, não porque pensa o tempo todo em visualização Porque eu penso que cada uma visualização é uma pessoa E aí, às vezes, quando você tá lá no computador e viu que o vídeo pegou 10 mil visualizações Você não pensa, ah, 10 mil pessoas é boto Agora você vem pro encontro e vê toda essa galera que, sei lá, tem umas... E às vezes eu fico muito mal e eu, justamente, tava criando esse encontro com inscritos Tava pensando e tal Porque eu tava numa fase muito, tipo, mal, tá ligado? Eu tava meio, sei lá, não tava com vontade de gravar E aí eu fiz esse encontro e veio com vocês, sério, eu fico muito feliz, de verdade E olha, olha isso É um novo quarto! Não liga que em vídeo eu choro Eu sou muito sentimental, sério Qual foi seu melhor vídeo? Meu melhor vídeo? A música do Rezende Que foi quando começou tudo assim O de trás ali, Bibi Por que você começou a gostar do Rezende? Porque, é... O Rezende já tá muito tempo no YouTube E eu vi o Rezende como mais um YouTube Mais um YouTuber que tava lá gravando vídeos e tal Eu sabia que ele existia, sabia que ele era um YouTuber Porque quando eu comecei, eu pensava assim, mano, como que eu vou chegar a ponto de conhecer esses caras? Sempre, eu falei pra mim mesma, eu vou conseguir um dia E, sério, eu olhava os vídeos na televisão e falava, não é possível Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir E aí, o Rezende já tá há muito tempo E aí eu comecei a ver os vídeos dele e tal E eu gostei muito, principalmente da dedicação dele, a animação que ele tem nos vídeos E aí, deu o que deu Eu tô amando os vídeos dele e sério, a dedicação dele é tudo pra mim Se o YouTube acabasse, o que você faria? Se o YouTube acabasse? Eu ia procurar um outro método de, tipo, gravar e fazer o que eu gosto Porque YouTube é, é hoje o que você faz Tipo, é hoje, o site que deixa a gente postar vídeo e interagir com vocês é o YouTube Mas amanhã pode ser outro e tal Então, se o YouTube acabar, eu vou procurar outro método de postar, entendeu? Se liga para haters Hater? Eu, eu, eu vou confessar, sério Eu fico, eu fico triste com haters Porque eu, 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 eu odeio ser sentimental Porque qualquer comentariozinho de, sei lá, uma pessoa de 5 anos Que não falando assim, criança de 5 anos, nada a ver Tô falando assim, que tem gente que, por mais que ele pensa que pela, atrás de um computador ele pode falar o que ele quiser, entendeu? E isso é, é muito ridículo, né? Porque, tipo assim Gente, vocês tem que pensar que é uma pessoa Você tá lidando com, tipo, os sentimentos da pessoa, entendeu? Você tem 5 anos? Ah, eu achei que você tinha 5 anos Obrigada, obrigada Eu vou comer depois pra não ficar enrolando aqui Então, tipo, hater, já me magoei muito com hater E esse, eu acho que foi esse um dos motivos de eu ter desanimado um tempo atrás Mas aí depois eu, eu vejo tudo, eu revejo os vídeos de encontro Por exemplo, os vídeos de isolados que vocês estão me mandando É a melhor coisa, porque você vê uma pessoa cantando uma coisa que você fez Sério galera, não tem, não tem como Ele lá tá faz tempo levantado Qual? De boné De boné No começo? No começo? Eu comecei com um amigo Então, sempre que a gente pensava, a gente pensava junto e tal É muito difícil você crescer Por quê? Porque você vai lá, você comenta 300 vezes no vídeo do cara e não adianta nada Então, tipo assim Como crescer, você tenta fazer alguma coisa que nunca ninguém fez O método que eu encontrei foi assim Eu fiz uma música presente Eu não fiz porque eu achei que eu fosse crescer e tal Mas eu fiz e eu acabei crescendo Então aconteceu tudo nada Então eu acho assim, continua fazendo e tenta melhorar sempre Porque nós youtubers, a gente não liga se você tem 50 inscritos ou um milhão A gente olha pro conteúdo e vê se a pessoa merece, entendeu? Tente ver seu vídeo e fala assim Putz, esse menino manda muito bem, a qualidade do vídeo é muito legal Você vai crescer, não tem como não crescer Então sempre tenta melhorar que vai dar certo Bibi Oi De branco ali ó Você? Tomás É De branco aqui ó Tomás Esse aqui ó Você aqui Vai Você primeiro, vai É, eu recentei a coça inscritos quando você começou a assistir ele Ó A Helena começou a namorar com ele quando ele tinha 500 mil Eu acho que comecei quando ele tinha 300, 400, mais ou menos, eu não lembro Eu não lembro, não faço ideia Agora vai você, vai Eu? Aquele de branco Será esse? Oi? Foi quando o Gag... Como que você conheceu o Minecraft? Aham Como eu conheci o Minecraft? Foi quando o Gag, ele me mostrou Sabe aquela época que eu tava procurando joguinho de celular e tal? Pra assim, vai viajar, precisa de um joguinho Aí o Gag foi lá e me mostrou o Minecraft Aí eu falei Pô, que jogo chato, não sei o que Mas aí eu comecei a jogar, jogar, jogar Falei, bunda, é muito legal E aí Meus amigos na escola começaram a falar Ah, você joga Minecraft no multiplayer? Aí eu falei Oi Como que joga Minecraft no multiplayer? E aí eles me explicaram que dá pra jogar pelo computador E eu fiquei um tempão tentando baixar E aí quando eu baixei, aí eu viciei de vez Quer dizer, vicia não É que eu amei no caso Porque é tipo Eu não fico o tempo todo pensando em Minecraft Agora é o canal no caso Mas Minecraft agora eu gravo porque vocês gostam Aquela menininha lá Bibi, mas tem qual casal que eu prefiro? Qual casal que eu prefiro? Casal de nerds eu não conheço muito eles Mas a Helena e o Rezende eu conheço muito Então eu acho assim A última coisa no mundo que eu quero que aconteça é que eles se separem Porque eu amo demais eles juntos, sabe? Acho que é o casal perfeito É isso você Na escola Eu tenho um menino no meu colégio que é irmão do meu melhor amigo Ele mostrou lá e ele virou tipo muito fã meu Aí as vezes eu vou na casa do meu amigo Ele fica louco assim E ele só sabia que eu existia depois por causa do canal e tal E depois de um tempo eu saia assim no recreio pra comer E aí vinha a gente Oi Bibi, não sei o que Ficou tipo Oi É muito difícil conhecer Aí eu comecei com o mundo Capitão América Bibi Vai Capitão América Qual a sua reação de saber que As vezes você olha a pessoa em momentos tristes Eu acho que essa é a maior dificuldade do youtuber De você saber lidar com crítica Saber lidar com o tempo todo gente falando mal Com o tempo todo gente falando bem Eu acho que é a pior coisa E eu que sou sentimental é pior ainda Porque qualquer coisa eu choro Se eu to triste eu choro Se eu to feliz eu choro É muito assim E as vezes é assim Ah Bibi mas todo mundo chora É que eu choro demais Vocês não estão entendendo As vezes eu to lá no quarto e começo a chorar sozinha Eu não sei o motivo E é não É TPM Não é TPM Eu realmente eu choro o mês inteiro É sempre assim E as vezes eu choro de muita felicidade As vezes eu choro porque eu to muito triste E as vezes ninguém sabe que eu choro Mas eu choro E acho que a pior coisa é tipo Você tem que lidar com crítica De hater De gente falando bem De gente falando mal É bem difícil Mas a gente vai levando né Eu ganhei mais hater ainda depois da música do Resende Por que? Por que? Porque teve gente que falou assim Que eu fiz a música do Resende Porque eu queria crescer E eu totalmente Eu nem sabia Gente sério Eu pegava tipo 300 visualizações no vídeo Aí a música do Resende eu falei Ah vai pegar mil assim Porque tem o nome do Resende Mas eu não sabia Não tinha noção do que que ia acontecer Galera minha mãe acabou me interrompendo depois Porque a gente tava muito longo o vídeo Que a gente tinha que fazer mais coisas e tal Mas eu queria agradecer a todo mundo que foi Foi muito legal o encontro E pra você que tá vendo aí Deixa o seu like sobre isso Se inscreva no canal que é muito importante Um beijão pra vocês e Valeu Tchau 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 Tchau